A nova geração tá vindo com um monte de coisa que é meio solta de conceitos que a gente tinha e tal, mas eu acho que tem bastante coisa ruim que carrega junto, que é a falta de comprometimento de uma forma geral. Então assim, não tem comprometimento, assim, não é o caso do teu filho de 10 anos, porque ele tem 10 anos, mas pô, tem uma molecada aí um pouquinho mais velha e tal, que tá, ela, sei lá, não tá nem aí pra educação, não tá nem aí pra ter um carro, não tá nem aí pra... Você tem razão pra caralho, eu tenho esse puta problema hoje, assim, entendeu? E tem uma coisa, agora vou ser tirado agora de tiozinho e de muito velho e tipo, o neguinho vai me zoar, é, home office, tá? É, flow, flow, queridos ouvintes, quando você vem aqui no flow, você sente a parada do flow, entendeu? Tem um monte de referência, tem um monte de história, que tá aqui, que é a história de vocês, que isso faz uma puta diferença. Desde a bebida ali, de embaixo, até a sua filha, até o fliperama... Eu botei um negocinho aí pra te experimentar. Eu sei, eu tô fingindo que ele não tá aqui, deixa ele, deixa ele. Hum, uma delícia, cara. Isso é uma relação, é uma história que tem. Eu tenho visto empresas que as pessoas estão trabalhando há dois anos, e os caras não sabem como é que é a empresa, velho. Como que você cria personalidade? Como que você cria um valor agregado, uma história, numa empresa? Desse jeito? Como é que tu dissemina a cultura da tua empresa desse jeito? É o que você falou. Como é que você dissemina a cultura dessa empresa, brode? E tem uma viagem que é o seguinte, tem a reunião, e aí tem o papo do café. É. O papo do café é muito melhor que o da reunião. A reunião é uma bosta. O do café é do caralho. O cara não tem papo do café, brode. Como é que você faz com isso? Só pra deixar claro, pra ninguém me tirar de lock, eu sou a favor de home office híbrido. Balance. Tá? Então na minha empresa eu tenho os dois. Mas eu não abro mão das pessoas irem lá e tomarem uma tequila apimentada. E faz uma puta diferença. Eu também acho que faz, também acho que faz aqui. Bom, no meu caso, cara, eu tenho uma galera que nunca veio aqui também. Tem, tem. Tem uma galera, principalmente o pessoal que faz os cortes dos programas. Tem gente do Brasil inteiro. E aí tem uns caras que nunca vieram aqui. Mas eu não acho nem que é por falta de vontade, não. Quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, funciona. Mas é só porque como o nosso trabalho é 100% digital, ele nasce do digital, ele é digital. Tirando essa parte aqui. Essa aqui é a única parte. Essa daqui, Caíto... Não é a única, Igor. Não é a única, não. Isso aqui é o coração, velho. Então, mas então... Isso aqui exala. Essa daqui, essa parte aqui, eu faço... Eu descarto, que eu já fiz no passado, programas que eram remotos e tal. E não tem a mesma energia. Não passa nem perto da mesma energia. Tem tanta coisa que dificulta a conexão quando tá no digital. Pô, uma reunião quando o cara tá pela TV é outra parada. É o riso que gosta. É o riso que gosta. Quis meter de não vir aqui hoje e tudo mais. Ele tava no rodízio. Ah, foda-se o rodízio, pô. Que detalhe, ele tá na aguinha agora, você viu? Acho que ele já... Tá bagaçando. Tá bagaçando. Isso aí é os dois. Mas, de novo, é o exemplo. Imagina a gente fazer nós três um de cada lugar. É treta, velho. Então, assim, tipo, eu acho que, de novo, tem uma... Eu acredito no equilíbrio. Eu também acredito no equilíbrio. Sabe, o equilíbrio é do caralho, mas, assim, de novo, aquilo que você viu lá no Superdose, aquilo ali, bicho, é foda. É gente... Cara, é uma conexão sinistra que todo mundo tem ali. Todo mundo tá na mesma vibe. Todo mundo curte a mesma coisa. Tá todo mundo... Uma parada que eu senti também, cara. E, pô, eu falo isso aqui não é puxando teu saco, não, cara. Eu sei que parece, mas não é. Todo mundo tá amando aquela porra. Todo mundo gosta de estar ali. Parece que a cultura da Chili Beans pegou os caras, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Eu admiro e invejo um pouco, sabe? Não invejo tanto porque a minha galera aqui também pegou a cultura. Também, também. E não me abandona e tá comigo e tudo mais. Mas é que a tua escala é meio grandona, né? Tinha quantas pessoas naquele evento? 4.500 pessoas. A gente ir pra caralho. No navio... No navio é... O navio são 5.000 pessoas, né? 2.000 pessoas são da Chili Beans e 3.000 pessoas são pessoas que são... O cliente que... Todo mundo... Isso é uma coisa até... Se você me permite... Estamos aqui. As pessoas acham que o navio da Chili Beans não pode... Gente, o navio da Chili Beans está aberto. Inclusive, hoje eu vou fazer um sorteio daqui a pouco. Legal. Porque a gente vai sortear uma cabine pra galera... Pra galera que entrar no meu Instagram é que tá aqui no... Maneiríssimo. Então, assim, de novo, é um produto. As pessoas estão absolutamente convidadas pra ir pro navio da Chili Beans. Puto evento, música, desfile de moda, artista, plástico. Tudo ao vivo é um navio, é um coletivo em alto mar. Então, deixar claro que as pessoas falam que não, o navio da Chili Beans só pode ir da Chili Beans. Não. Tá liberado. Eu vou estar lá, cara? Sim, senhor. Ah, é. Então, agora fala ao vivo. Na verdade, a gente vai ter um fly on air, tá? Um abraço pro meu amigo Vinted, mas dançou nessa vez. Caiu. Casa caiu. Caiu. Mas a ideia é a gente fazer uma história lá muito legal que, de novo, eu quero que você... Porque eu acho que... Vou te falar um dos motivos maiores que eu quero que você vá no navio. Porque eu acho que você, com a sua cabeça lá, você vai ver umas oportunidades para o flow. Entendeu? A gente ia ter um navio, né? Marca de brain. Também foi uma coisa que ficou no meio do caminho. O navio do flow. Mas não precisa, não. É melhor um amigo ter um navio do que eu ter um navio, entendeu? Mas você vai ficar com umas vontades foda. É. Você vai botar a cabeça para funcionar, porque é assim que você exercita a marca. É assim que você faz uma marca. A marca você fortalece dando uma experiência para as pessoas que estão ao teu redor. E surpreendendo esse cara. Porque o flow, com todo o respeito, é muito mais do que um podcast. É. Ele tem uma influência brutal. Ele tem um 360, é gigantesco. E quanto mais você conseguir comunicar, você vai fazer a diferença. E no Brasil, não sei se é felizmente ou infelizmente, poucos empresários têm essa consciência de investimento em marca. No Brasil, 80% dos empresários que eu vejo, eles acham que investimento de marca é custo. Olha que bosta. Eu dou curso, chama Imersão Marca Própria. E a gente fala de marca. E assim, uns caras que faturam 70 milhões, 100 milhões ano. Aí são 60 pessoas numa sala. Não mais que isso. Aí eu falo assim, quem daqui tem agência de propaganda? 20%, mano. É mesmo? É. A gente está doando nisso, cara. É. E o cara tem um logo de merda. O cara não tem uma agência de propaganda que fala assim, deixa eu ver teu logo. Hoje é que fica puto com os logo merda. É. Não, não. Eu consigo passar em alguns exemplos. Não, não. Sim, entendeu? Aí o cara fortalece marca, aí o cara destoa no mercado, entendeu? Então é uma puta oportunidade para as pessoas, para o empreendedor brasileiro, cara. Exercitar marca. E assim que a gente faz. E assim que a gente faz.